Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. Espero que esteja tudo legal aí, né? Galera, hoje, né, dia 6 de novembro de 2021, tenho novas informações pra vocês. A essa altura é bem provável que vocês já tenham visto, mas é claro que não deixaríamos de abordar o novo roadmap do jogo Assassin's Creed Valhalla. Mas já peço pra vocês deixarem aquele like matadeiro, mano, como ajuda o meu trabalho, velho, sério mesmo. Dá uma força pra nós, tá? Vai lá, ajuda. E se ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada e gostando, se inscreva. Pessoal, antes de qualquer coisa, me perdoem aí, tá? Minha voz zoando, as picarradas que eu posso dar aí. Acabei de acordar, mano. Acabei de acordar, sabadão. Ontem ficamos até tarde na live e hoje me deu o luxo de ficar um pouquinho mais tarde na cama descansando, né, velho? E até aparecer no vídeo, falei, não, não vou aparecer nada, tô com cara de zumbi, vamos lá desse jeito mesmo. Enfim, galera, foi confirmado, demos mais uma dentro, né, cara? Foi confirmado, hein, o novo roadmap de Assassin's Creed Valhalla, dizendo que no dia 9 de novembro, na próxima terça-feira, como nós já tínhamos falado nos últimos dois vídeos atrás, que o novo conteúdo vai chegar, mano. Então, olha só, deixa eu até fechar aqui. Vamos lá, ó, isso aqui tá no Twitter oficial de Assassin's Creed, tá? Então, olha ali. Pronto pra mais? Aqui está uma prévia do que está por vir em Assassin's Creed Valhalla. Parece que 2021 ainda tem alguns mistérios pra desvendar. E aí eles mostram pra gente essa imagem atualizada do roadmap, agora mais detalhado, né? Então, a gente já consegue ver por aqui, ó, deixa eu aumentar aqui. A gente já consegue ver que no dia 9 nós teremos uma atualização do jogo, a atualização 1.4.0. Não sabemos ainda, né, o que essa imagem significa, mas claramente a gente vê aqui embaixo, bem pequenininho, ó, bem aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, Eivor montado num cavalo, tá vendo? Bem aqui, pequenininho aqui, ó. Então, significa que essa pedra aqui é gigantesca. Gigantesca. Quando eu vi essa imagem pela primeira vez, eu imaginei comigo, eu falei, nossa, mano, isso aqui é algum tipo de... daquelas pedras de meditação, tá ligado? Só que não faz sentido, mano. Olhando aqui agora, olha o tamanho do cavalinho, mano, da Eivor. Então, ela aqui ficaria pequenininha, quase que do tamanho do meu cursor aqui, saca? O que é essa pedra enorme? Galera, eu não faço ideia, tá? Não sei se faz parte do evento aqui a seguir, que a gente já vai falar dele também, mas eu tô bem ansioso. Será que tem alguma coisa a ver com aquele evento que eu tinha falado do... do rolo, né, que o Andy Reload trouxe junto com o Pedder e tal? Enfim, não sei, galera, não sei. Só sei que ele tá ilustrando a atualização 1.4.0. É bem provável que essa atualização vai trazer algumas informações, correções, né, no jogo também. E se tudo der certo, eu vou tá comentando, detalhando todas as mudanças que a atualização vai trazer. É bem provável que um dia antes, dia 8, né, eles já coloquem aqui mesmo no Twitter oficial, ou mesmo no Twitter do Don, que é o cara que digita, né, os notepads das atualizações, é bem provável que ele já esteja aí, já esteja disponível. Se tiver, eu vou tá falando pra vocês, tá? Depois, no próprio dia 9, junto com essa atualização, nós vamos ter a tumba dos caídos, caras. A tumba dos caídos. Eu falei pra vocês que esse conteúdo ia chegar por conta dos troféus, né, que vocês mesmos compartilharam com a gente. Eu não sabia, eu falei pra vocês, no PlayStation 4 aparece, no PlayStation 5 não aparece. Ah, Calil, aparece no aplicativo. Não aparece pra mim no aplicativo. Se eu tivesse usando o PlayStation 4, provavelmente apareceria. Mas como eu tô usando o PlayStation 5, não aparece, cara. Então, obrigado, em primeiro lugar, a vocês que mostraram pra mim sobre os troféus, né, da tumba dos caídos. Já falei pra vocês sobre eles aqui. Qualquer coisa, se vocês não viram, dá uma olhadinha no cardzinho que tá passando, tá? Basicamente, nós vamos ter uma nova... um novo evento, né, tá até falando aqui, ó, atividade gratuita do jogo. Então, nós teremos um novo evento onde vamos ter que fuçar por várias tumbas à procura de alguma coisa. Não sei qual vai ser a história, o que, né, isso aí vai trazer. Mas, de cara, a gente já consegue ver o que parece ser um novo conjunto pra Eivor, né? Infelizmente, infelizmente, mais uma vez, se isso for um conjunto novo desse conteúdo, já dá pra ver que é reaproveitado, né? Essas... essas ombreiras, se eu não estiver enganado, vocês me corrijam, tá? São as ombreiras do mentor, quando você tá com o nível, o último nível, né, o mítico aí e tal, do traje. Né, o traje do mentor, que tem essa baita ombreira da hora aqui e tal. É... aqui, mano, posso estar muito errado, mas... Essas mangas, não dá pra... deixa eu ver se eu consigo aumentar mais. Ó, essas mangas, parecem as mangas do traje que a gente ganhou no Discovery Tour. O... a manopla é, com certeza, a manopla do traje de Nilfheim, que foi utilizado também, né, foi reaproveitado no traje do Zizo. E aqui embaixo, se eu não estiver enganado, também são os pés do Nilfheim, dos Zizos. Não sei. Vamos ver, né? Se eu conseguir... se eu... eu tô procurando, junto com o Michael, a gente tá procurando esse traje nos arquivos do jogo, tá, pessoal? Não encontramos ainda. Vamos ver. É... depois, nós teremos aí uma... um festival. Agora já tem até data, ó, tá vendo? Cadê? Dia 2 de dezembro. Dia 2 de dezembro... Ah, não! Perdão, galera! Perdão, 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 ó! É do dia 11 de novembro a 2 de dezembro... Deixa eu dar uma olhadinha aqui... Ah, do dia 11... Cara, vai ser numa quinta-feira, quinta-feira que vem, mano! Na quinta-feira que vem, até na quinta-feira que vai cair, no dia 2 de dezembro, nós teremos acesso... Vem pra cá... A um novo evento por nome Os Coreia. Nós falamos um pouquinho já desse evento aqui no... 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 em vídeos no canal, né? Mas digamos que em muitas aspas, muitas aspas mesmo, seria um... um Halloween, tá ligado? Olha só, a gente vê aqui os... os fantasminha aqui em cima, aqui em cima, ó... Né? Não sei. Cara, uma coisa que eu torço muito é que nesse evento eles tragam... Pelo menos, né? Nesse evento, eles tragam pra gente... Menos problemas. Menos bugs, né, cara? Em todos os eventos... Cara, faz um ano. Assassin's Creed Valhalla saiu faz um ano. E todos os eventos de assentamento nós tivemos problemas. Ah, não, acalhou nada. Todos, todos tiveram um ou mais bugs significativos, cara. Quando não, né? Aqueles problemas de drop de frame... É... como é que é o nome, mano? Esqueci o nome agora do BO. É... Screen Theory, né? Que tem um monte. Espero que esse evento esteja da hora, galera. E pra finalizar, ainda em dezembro, nós teremos uma atualização... Mais uma, né? Por... de número 1.4.1. E a gente não sabe o que vem. Tá? Claramente a gente vê aqui que o assentamento, ele vai tá... Vai mudar, né? O assentamento de novo. Assim como foi o evento de dezembro do ano passado, onde tudo ficou com neve e tal. Aqui, aparentemente, vai acontecer alguma coisa. Mas não temos nenhuma informação concreta ainda em relação aos eventos que vão ocorrer nessa atualização de título, tá? É... Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, pessoal... Deixa eu... Deixa eu mostrar aqui. Entra lá no meu perfil, Calil. Eu postei nas minhas redes sociais, né? Mas é legal mostrar aqui também, né? Uh... Uh... Ué? Cadê? Nossa, deletaram! Nossa, os caras deletaram! Por que os caras deletaram? Ixi, mano... Será que os caras tomaram algum toco da Ubisoft que eu não tô sabendo? Ah, não, mas... Ih, rapaz, olha lá! Não, pera aí, pera aí que eu vou mostrar pra vocês, mano. Porque eu tenho imagem aqui, caramba. Pera aí. Aí, pessoal, ó. Caraca, eu acho que... Não sei lá, mano. Quem publicou lá originalmente deve ter tomado o toco da Ubisoft. Mas eu vou postar mesmo assim, ó. Vocês estão vendo aqui essa imagem? Eu coloquei nas redes sociais. Galera, por isso que é importante, viu, pessoal? Galera, vejam a aba comunidade do canal, tá? Pô, Calil, não sei. Como é que eu faço? Mano, é muito simples, ó. Você entrou na página do canal oficial, ó. Na tela inicial. Vem aqui em cima, ó. Comunidade. Tá vendo aqui? Quando você vir aqui em comunidade, Você vai ter um monte de coisa que eu vou postando, galera. E é legal. Muito obrigado a todos que têm comentado, que têm interagido, tá? Eu fico muito feliz, cara. Isso aqui, pessoal, basicamente... Deixa eu abrir ela aqui do lado. Não. Ó. Basicamente, essa imagem, tá? Que vocês estão vendo aqui. Ela foi vazada. Ela foi vazada pela galera da PlayStation Game Size. Como eles são grandes, mano. A não ser... Mano, eles devem ter tomado toco, né? Deve ter tomado toco. A PlayStation Game Size, ela mostra dados que são adicionados em jogos, né? Antes de aparecer pra todo mundo. Geralmente, eles fazem isso com atualização de título, né? Atualização dos jogos e tal. Mas pela primeira vez eu vi eles postando algo sobre traje de Valhalla. E olha só. Esse traje vai estar chegando em loja. Isso é certeza por conta da... Da... Como é que fala, mano? Dos itens, né? A gente vê aqui não só traje novo, como montaria nova, skin pra ave nova. E sempre que eles fazem esse tipo de coisa pra loja, eles montam uma arte bem nesse estilo. Aqui de cara dá pra ver que esse machado, né? Ele é recola. Eu já tenho ele no jogo. Depois eu mostro pra vocês em algumas lives. A única diferença do meu pra esse aqui é que aqui no final tá pegando fogo, né? Provavelmente, quase que certeza, que isso aqui vai ser um traje que vai chegar homenageando o próximo conteúdo. O próximo grande conteúdo do jogo, né? A terceira DLC, a Dawn of Ragnarok, o Amanhecer de Ragnarok. Porque lá a gente fala... Lá, né? Pelos troféus que nós já mostramos aqui, nós temos U-Tunes, que são gigantes de gelo. E temos também Muspelheim. Então tá tudo aqui, né? Gelo e Fogo. Né, galera? Ó, Gelo e Fogo. Sem contar que essa montaria aqui tá mais bonita que o próprio Fenrir do jogo. Né? Comentem aí. Pois é, galera. Então essas são as novidades que eu tenho pra trazer pra vocês rapidão, tá? Basicamente é o novo Roadmap do jogo. Que vai estar disponível aí pra todo mundo a partir do mês que vem. Aqui. Mês que vem aí eu viajando. A partir da semana que vem, né? Dia 9. Nós já teremos dois. Uma atualização. Um evento novo. Isso aqui tá me cheirando coisa nova também. Essa imagem, não sei. Vou estar mostrando pra vocês quando sair. E também sobre esse vazamento aqui. Caras. Que até agora eu não sei ao certo o que é. Mas, enfim, né? Lembrando vocês que na descrição, na descrição de todos os vídeos, como também lá na aba comunidades, eu tô postando, pessoal, e colocando, né? Itens da Amazon com promoção, tá, galera? É jogo, é livro. Se você, por acaso, né? Se você quer conhecer um pouco mais da mídia estendida de Assassin's Creed, eu tô postando, pouco a pouco, tô colocando nos vídeos as mídias que eu mais indico e que estão em promoção na Amazon pra vocês dar uma olhada. Muita gente fala pra mim, pô, Khalil, eu queria aprender mais sobre Assassin's Creed. Eu gostaria de entender mais, né? Sobre a lore, sobre o conteúdo extra mídia. Então, por conta disso, eu vou estar postando essas promoções de conteúdo extra mídia também. Não só na descrição dos vídeos e comentário fixado, como também na aba comunidade, tá? Se já não tiver nada lá, olhem nos vídeos que tem alguma coisa, beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu. É nóis!